Ora boas Youtubers, se de volta então para mais um vídeo, mais um episódio desta série de The Dreads, estamos aqui para mais um episódio. Portanto, o que é que eu estava a pensar a fazer neste episódio? Para já, vamos continuar aqui a ler este livro, depois ainda temos mais outro para ler aqui. Falta-nos encontrar uma missão que é a do próximo, a próxima figura que nos faltou na outra zona que tivemos, paraia torta, e depois temos mais uma missão para fazer, que é desta, dos peixes raros basicamente, que nós pegámos, nós temos, nós temos estadas, não, como é que se chama? Pronto, é que acho que era viajante, é aquela que está sempre nos pontões a vender o material a gente. Mas isto apanhámos na, como é que se diz? Qualquer coisa desta tempestada, como é que se chama? Penhás que já temos estado, pronto, é isso. E eu marquei aqui três sítios, que eu acho que é para as raridades, é isso. Portanto, aqui o que eu marquei foi a próxima figura que nos falta, e depois marquei aqui um, aqui outro, e aqui outro, que são as raridades, os peixes raros, que nós temos que apanhar os sítios, que são três que nos faltam. Nós já apanhámos o que estava aqui, apanhámos um aqui, outro aqui, outro aqui. Podemos apanhar já o que está aqui perto de nós, que é o número 67, o número 67, que será este, com este aspecto, dia ou de noite. Vamos ver se encontramos aí um, aí vai dar grande o gajo, três, quatro, cinco espaços. Cinco por dois, caralho, isso já vai dar grande. Então vá, vamos lá. Aqui por este lado, vamos tentar encontrá-lo. Será alguns por aqui. Bem grande o peixe. O que é que eu vou fazer? Vou tentar usar já aqui isto. É bem grande o peixe. Não estará aqui. Agora, como é que terá este peixe? Isso é uma boa pergunta. Mas visto que é um peixe grande, eu acredito que seja aqui mais para fora. Não? Aqui já estou fora, já, já estou fora aqui da situação. Não vai ser fácil encontrar isso, não é? Será este? Também não, né? Agora, deixa eu lá ver o que é que é isto. Tubarão fantasma. Ah, ok. Também não é nada disto. Eu aqui, eu acredito que isto já seja assim, um bocadinho fora do alcance. Não, seja aqui. Onde é que será que está este peixe, irmão? Será aqui? Ah, já arrebentaste com o barco. É isto aqui. É isto aqui, de certeza. Já. Eu lembro-me de destruir, lembro-me de destruir aqui este sítio. E se lacanto, é isto mesmo. De destruir aqui este sítio para entrar. E depois não tínhamos o... Era aqui a Bissau. Acho que era a Bissau do Adal. Agora a ideia será, para já tirar este marcador daqui, vamos aqui em direção abaixo. Aliás, se calhar é melhor irmos ao pontão e vendermos a isto a ela, não é? E depois vamos para baixo e vamos tentar apanhar ali o outro. Acho que é o mais indicado a fazer, não é? Quer dizer, não é para vender, é para... Como é que se diz? É para ela ficar... Olha os outros. É para ela ficar com a enciclopédia marcada, basicamente. Vamos apanhar aqui estes. E assim dormimos logo aqui, então vamos logo com a dormida feita. O cacho será viajante. Vamos lhe mostrar mais um peixinho que nós queremos, que é o Selacanto. Bom. Já não precisamos daquilo, mas pronto, dá para vendermos, não é? Dá para vendermos. Podemos vender os peixes que temos aqui. Não precisamos deles. E estes aqui... Podemos, por exemplo, vender. Assim. Tá. Boa. Ah, já agora. Esquece-me de fazer, mas vamos reparar aqui. Pronto. Este aqui é o último que falta. Certo. Perfeito. Aqui em ciclopédia. Baixamos mais um, Selacanto. Ok. Que era o 67. Agora temos o 64 e o 66. 64 e 66. No mapa, deixa-me lá ver. Este aqui será o 64. 64. Que será esta, também é bem grande. Apenas com a missão de dia ou de noite. Como uma vara. Ok. A ideia agora será dormir. E vamos de dia para lá, não é? Essa é a ideia agora, não é? Vamos ter uma bacia estelar. Estou a ver aqui os da figura que nos falta. A ideia será outra. Mas para já vamos lá para baixo. Vamos embora lá para baixo. Deixa-me lá ver. É só ir para baixo, não é? Para aqui. Nesta direção talvez. Nesta direção. Vamos embora. Vamos sair aqui da espinha do diabo. Em direção à tempestade. A espinha, acho que é a tempestade. Assim aqui é. Vá. Tentar encontrar lá o peixe que nos falta. Mas um peixe raro, não é? O meu objetivo será terminar o jogo com as missões todas feitas, não é? Podemos até nem apanhar os peixes todos. Mas a ideia será terminar as missões todas. Sempre em frente. Chegamos aqui aos penhascos. A ideia será essa. Isto está até aqui perto. Até estamos aqui perto, não é? Um peixe grande. Um peixe muito grande. Eu até diria que está para aqui escondido em algum sítio. Para ser um peixe assim raro. É possível que esteja escondido em algum sítio. Olha, que era o quê? O que é aquele sítio? É aquele sítio onde nós já tivemos 300 e 2 mil vezes, não é? Ah, nunca estivemos aqui. Ok, livro. Acho que vai ser confundido com outra pessoa. Não estou entendendo. Você não será uma avócia, não é? O que acha que eu sou? Ele se vira torcendo as mãos. Ele fala para o fogo. Um antigo perfeito. Foi ele. Ele disse a maldita esposa. Eles recuperaram aquele livro antigo, mas algo vestido em neves o seguiu bem pelo meio do barco. Bum! O homem faz sons bruscos de explosão e faz um gesto amplo com as suas mãos. Ainda falando com o fogo, como se contasse uma história para uma criança. A coisa falou. Ele disse que viria pelo ar em nossos pulmões. E não precisaríamos mais dele. E então a escuridão caiu. Uma era depois, alguns irmãos acabaram na costa. E ele ainda segurava com ele. Jogue de volta. Nós implorámos conforme a nevoa chegava na costa. Nós pensámos que com certeza ainda poderia ser desfeito com o livro. Prática, armazinho. Ah! Ele está a falar do outro gajo. Está a falar do outro gajo. Do colecionador. O livro coberto de sangue dela. Vocês estão fazendo isso mesmo. Jogue de volta. O homem fechou seus olhos e segurou. A voz dele diminui até o seu futebol. Faroleiro. Ela viu. Ela sabe de onde eu levei. Para onde ele deve ir. Conte mais sobre esse livro. Prática, armazinho. Prática, armazinho. Ele se voa de frente para trás encarando as chamas. Um bocadinho de carasso. Você sabe sobre a nevoa. Ele cobra aquela coisa calamitosa e maléfica. Você não sabia? O que o Farole tem a ver com isso? Ela viu tudo. Aquele dia catastrófico. Pergunte a ela. Em plural. Diga a ela. Que eu. Eu paro de falar. Serou-se sucumindo com tristeza. É que me carasso. Oh! Doque improvisado. É que me carasso. Nós vamos encontrar. Que ser namorada, meu. Que ser namorada, meu. Já vazámos no sítio que era suposto, não? Agora encontrar aquele peixe grande. É que gostava de encontrar. Fácil, não é que se terá. Ai! Ah, bate-se com um barco, meu. Fonix. Onde é que será que está esse peixe? Oita! Ei, carasso! Ai! Ai! Como já vamos ver? Vamos já pôner a colpeixe, meu. Que garante. A ver, deixa-se. Será que aquele peixe que anda ali de um lado para o outro, vamos ter que apanhar, vai grande não, será que já apanhamos algum destes, acho que não é, não, mata-diabo, não tem mais nenhum destes, e este, este já, este já, este já, onde é que será, que é que o peixe? Não sei como é que eu vou encontrar aquilo, não sei como é que eu vou encontrar aquele peixinho, o peixinho raro, e aí está daqui no meio, né, não está, eita, Caraca, o boda peixe, boda crum gajo, e aqui, aqui não é um peixe boda grande, não está aqui de certeza, nem temos espaço para isto, é só se ver olhos aí de um lado para o outro, calma, calma, agora vende-se tudo, vende-se tudo, vamos aqui ao estaleiro, reparar isto, vamos dormir, aliás, deixa-me ver o que é que está para aqui, é assim que está ali, não é, manta-diabo, vamos dormir, mas agora falta-nos aquele peixe que não sei onde é que vou encontrar isto, vai ser o sítio mais ou menos, mas será, será aquele peixe que nos ataca, não deve ser, não deve ser, não deve ser, vamos ver mais coisas, vamos reparar, e vamos embora, vou ter aqui o covo algures, vou ter aqui, se calhar, não, aqui também não é, não sei, para onde é que estará, onde é que será que está aquilo, não, deixa-me entrar aqui para dentro, e se encontramos aqui alguma coisa, este também não é aqui, este também não é, este gajo anda aqui, mas não é este meu, percebem, acho fio que não seja aquilo, se calhar até é, aquele que anda atrás não, não sei, o que será o que, este é para meter-nos aqui, bicharada, parece-me сильно, mas é muito complicado, não sei mesmo, vamos ter aqui no seguro Aquele peixe que eu preciso é o Edagname, percebam? Não sei onde é que isso terá. Onde é que terá aquele peixe gigante? Isto também não é, de certeza. Não. Pois, não sei. Enciclopédia. É qual? É o... 64? Acho que é 64, não é? É este. É gigante, meu irmão. A Bissau. A Bissau há de ser aqui num sítio... Num sítio mais... Mais fora da costa. Num buraco qualquer, não é? É o que me faz parecer. A Bissau tem que ser assim um sítio mais... Fundo. Achou? Isto é o quê? Este... Este nunca tivemos. Peixe víbora. Peixe víbora. Peixe víbora. É tu. Os atuns também não são nada disto. Olha. O... O... Oceânico... Isto também não é. Não sei. Não sei, mas... Sou muito sincero. Não sei onde é que vamos encontrar aquilo. Não sei onde é que vamos encontrar aquilo. Um bicho daqueles. Não sei onde é que vamos conseguir encontrar... Um bicho daqueles. Um bicho daqueles. Não faço ideia. Não faço ideia. Já estamos aqui a voltar a tudo. Eita! Ah, arroitaste com isto outra vez. ao menos conseguimos ler o livro ao menos conseguimos ler o livro vamos vender isto vamos reparar o casco e vamos lá ver o que é que lemos ah ok, isto é o novo peixe do atum certo, vamos pôr ativo aqui engenharia náutica que nós conseguimos existindo com corpo e mente mais 15% de resistência a pânico boa epá, tenho que ver como é que se apanha isto tenho que vir aqui ver como é que se apanha isto deixa-me lá tentar pesquisar aqui uma coisa ai ai isso quem não sabe é como quem não vê literalmente sabem aquela cascata? é para dentro da cascata acho que é pelo menos foi o que eu percebi do que vi agora ai que caralças é mesmo lá para dentro para dentro da cascata olha, eu estava com receio será que é para entrar para dentro disto? pelos vistos é e ahhh, cá está fónex que caralças tem que ser assim uma coisa mesmo específica não é? esputa grande vamos ver o que é que tem aqui dentro vamos ver o que é que tem aqui dentro olha para dentro vamos pegar o que é que isto tem quer dizer, não precisava de pegar tudo mas pronto vamos assim e já agora possamos aqui por este também e levamos o que este tem, certo? vamos para aqui e siga e siga mostrar aqui a caixeira viajante ah, promisso ah, encontrei um peixe remo aqui é ótimo notíssimo colocarei isso nos meus registros aqui pegue isso com certeza que você encontrará utilidade para isto claro que sim vou vender vou, 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 vou venderem vou, vou, vou venderem olha para já vamos aqui ao depósito não, não é isto que eu queria fazer vender e vender ah, só um bocado das coisas depois levamos aqui ao peixinho e vendemos isto, depósito, depósito vai ser para vender mais tarde agora vamos aqui ver a ciclopédia o que é que nos falta? falta-nos este era o 64 agora falta-nos o 66 que supostamente deixa-me lá ver supostamente este aqui já pode sair daqui supostamente estará aqui é doce é doce a ideia será vir também vamos tentar encontrá-lo aqui a alguros é possível que esteja aqui dentro como é especial provavelmente precisamos arrebentar qualquer coisa vamos tentar encontrar se calhar fazemos o seguinte passamos passamos pelo pelo menor vou fazer o seguinte vou fazer assim para edição vamos pôr o colecionador vamos até à medula menor vendemos já aqui o que temos para vender não é caso nada mas só uma coisita mas de qualquer forma nós vendemos isto isto não dá para vender mas apanhamos também a vender isto depois vamos vender ali ao outro lado vamos dar a medula maior também vender aqui isto ok certo e depois vamos direto lá à ilha da nova figura aliás podemos fazer isto depois vamos primeiro apanhar o outro peixe que nos falta o peixe raro o que é que eu vou fazer aqui não é não dá para vender isto deve ser na dock peixeiro também não então não dá para vender isto não sei a ideia será colocar isto na minha carga pode ser que precise depois então eu posso andar com isto e também posso andar com isto é agora já que estamos aqui estamos pronto a ideia agora é irmos ter lá acima lá acima aqui a ideia agora é ter aqui talvez vamos direto aqui ao pontão não é? vamos direto lá ao pontão provavelmente passar aqui entre estas duas ilhas vamos lá tirar o pontão vamos lá tirar o pontão vemos se os covos têm já material em forte para vendermos pegamos nas coisas todas vamos vender depois vamos à procura do peixe vamos à procura do peixinho sempre a frente não é? acho que sim vamos à procura do peixe raro que acredito eu precisemos de explosivos para arrebentar com aquela barreira penso eu que ele esteja escondido em algum sítio já vamos ver e depois voltamos aqui ao pontão para vender esse peixe raro para vender aliás para vender também mas a ideia é mostrar à viajante a viajante que se ela se chama? caixaria caixaria como é que? caixaria viajante a ideia é essa aqui não precisamos de nada para vender não dá para vender não dá para vender vendemos depois podemos dormir não é? podemos dormir não precisamos fazer mais nada não vamos dormir vamos dormir e vamos tentar encontrar o peixe vamos tentar encontrar o peixe vamos lá supostamente é aqui eu acredito que seja aqui dentro portanto vou andar aqui à volta e virar lá em frente à direita ah depois tinha dito que vinha passar por aqui primeiro o gajo esquece lá o gajo ah preciso de um deste meu preciso de um deste este é que numbro este é que numbro assim me deixava isto aqui que eu vou precisar de um destes aliás posso posso pegar todo o conteúdo e deixar aqui um por exemplo ah não dá já não dá já me lixei não faz mal vamos pegar de qualquer forma vamos meter aqui outra vez é eles aqui apanham muito bicho deste o que é bom apanham muito deste o que é bom porque isto vai ser preciso para a missão da nova figura que nós vamos encontrar agora tenho que ver qual é que é o número desses desses limulos aqui manga acho que eu não é não é manga é não é deixa-me lá ver 41 não é 46 também não é o 46 pois este vai ser o segundo item que ele vai comer o último vai ser o primeiro pois isto encontra-se para não pagar a torta está bem última na bacia estelar ok assim qual é que é das formas isto dá para apanhar facilmente ok vamos vender tudo isto dá para apanhar facilmente portanto não faz mal vamos levantar a âncora e vamos apanhar o resto apanhar o resto dos bichos depois fazemos a renovação aqui dos cofos que eles já precisam de ser renovados antes por acaso apanhar muito a peixe apanhar tudo e vamos reparar isto reparar tudo e tentar levantar a âncora voltar a colocar os cofos aqui alguros e para dentro aqui e alguros aqui certo e vamos embora a ideia agora é direito aqui tentar encontrar aqui a entrada deixa eu ver o que é isto não é o crampos isto é que isto é esta é a praia vamos tentar encontrar aqui uma entrada serão alguros aqui certo e eu acredito que ele esteja aqui para o lado esquerdo com a certeza que é aqui dentro nós não chegámos a entrar aqui no lugar exclusivo provavelmente está com isto e provavelmente será isto aqui provavelmente será isto aqui é certeza absoluta peixe-tigre-golias é isto mesmo é isto mesmo agora retiramos aqui e a próxima opção vai ser esta mas para já vamos terminar esta não é óbvio peixe-tigre-golias vamos embora vamos vender aqui não precisamos vamos vender vamos vender isto também mas a ideia não é vender a ideia é mostrar isto à viajante ver se ela nos recompensa com alguma coisa interessante quer dizer ela tem nos recompensado com as peças com as peças de pesquisa nós não precisamos de qualquer das formas que já andei a comprá-las todas mas de qualquer das formas vamos ver a ver se ela me dá mais alguma recompensa que ótimo eu coloquei isto nos meus registros que peguei isto por certeza que não sei de utilidade vou vender são todos uau nunca pensei que completaria este registro você quer falar algo mais não está feito está feito e temos 3600 nunca tive tanto dinheiro é pronto completamos as 4 peixes as 4 realidades agora temos estas duas que é na espinha do diabo que iremos completar mais tarde temos esta que também apanhamos na espinha do diabo deve ser quando completarmos estas duas coisas e temos esta figura que ainda não que ainda não ainda não ainda não encontraste vais encontrar lá agora vou vender aqui estas pecinhas estamos gravados em dinheiro vamos agora direto aqui a a nova figura que ainda não encontramos aqui para este lado provavelmente talvez esta ilha aqui à frente talvez esta ilha aqui à frente vamos tentar terminar essa missão fazer essa missão também neste episódio e depois deixar deixar as outras duas ou as outras três digamos assim para o próximo episódio já estamos mesmo quase no fim aqui do jogo quer dizer está para continuar a jogar aqui tem um avião aqui tem um avião o avião caras sabe que dá para atacar este bicho é capaz de dar é aqui é algures aqui não é que é suposto a outra figura estar não está desligado está aqui é a roxa é que falta você se aproxima de uma figura encapuçada um manto de violeta intenso cobre seu rosto completamente pescador alimente-a essa pessoa parece esquecer o resto do que ela ia dizer alimente-se a boca é logístico para uma imagem mostrada na parte superior é um tarpon nova missão cá está faltamos três missões e depois aqui a do colecionador e entregar preciso de pegar um tarpon e levar para a figura um tarpon tem este aspecto nós já encontramos esse tarpon que é o 41 é o 41 certo é portanto o tarpon praia torta de dia ou de noite certo então vamos embora praia torta não é algures por aqui praia torta é tentar encontrar algures tentar encontrar algures na praia torta no tarpon vamos lá ver somos capazes de fazer isso agora aqui não sei zonas específicas disto portanto é tentar encontrar tentar encontrar será isto será que ele aceita um tarpon bolhoso eu vou tentar levar outro encontramos a primeira top encontramos a primeira o outro é que está mais longe o terceiro que ele quer está na bacia estelar está bem longe está bom vou-lhe dar aquele bolhoso será que ele aceita isto a figura segura o peixe na sua frente ao seu rosto estudando e segurando com força após alguns segundos o peixe ruir sozinho sobre a pressão sobre a pressão a figura olhava olha através dos restos ensanguinados e pega o coração colocando-o em seu endigo sustentar a mente a figura te mostra outro pergaminho esse mostra um limulo bom isto em princípio é fácil também de encontrarmos olha este aqui tarpon bilhoso atividades já está limulo isto em princípio também é fácil aqui está no covo ali no covo ali pode ser que nós tenhamos já algum já algum lá às nossas pernas só para apanhar e trazer vamos esperar que sim e depois o outro é mais longe o outro é na bacia estelar não dá aqui qualquer coisa no dá aqui qualquer coisa no coisa no coisa no como é que se diz olha está aqui um boa e se calhar vamos até dormir 5 da manhã estamos resistentes à situação toda mas espera aí também dá para dormir um bocadinho também dá para dormir um bocadinho agora vamos direção de gás outra gás fica só a faltar um fica só a faltar um um peixinho na bacia estelar acho que é lá mais longe é o que é é o que é é o que é aqui da batina sustentar a mente figura de mostra de polêmica aqui está pá figura vira o granguejo para expor a sua barriga suave ela cava as entranhas com as unhas afiadas com unhas afiadas consumindo-as cegamente consumir o céu figura lentamente o último pergumim esse contém a imagem de um olho de barril também já encontramos com o bisal já encontramos disso este é bem mais longe e para este lado aqui para baixo abissal até pode estar aqui mais perto do que o esperado já vamos ver com o abissal é apanhado com o abissal no aqui o abissal Vamos lá tentar encontrar um peixe daqueles, este também não me parece, não, este também não, vamos ver aqui, este é o que, acho que também não é este, não, este também não, isto é tipo piranha, não é, vamos apanhar um destes, um martelo, nem tens espaço para isto, nem tens espaço para isto, não tens, não vale a pena, não tens espaço para isto, nem pensar, carasso, vamos, aqui que é para vender não, não é já não, vamos lá ter o pontão, é para onde, é para aqui, não é, é para aqui para isso, é para aqui, a ver, isto é aqui, de dia a noite, não é, de dia a noite, vamos para agora, isto é lula, falta-me um peixe, isto aqui também há lulas, lulas há muitas, não é, lulas há muitas, mas é com abissão, é com abissão, eita, o velho de peixe, meu, o velho de peixinho, é com abissão, vamos vender tudo agora, peixe de lua, pequeninos de pau, 4.500, não quero esses, 4.500, não quero esses, 4.500, não quero esses, 4.500, não quero esses, 4.500, vamos para aqui, pode ser que haja aqui no meio da bacia, bacia estelar, e entretanto vou, vou ligar um gerador, não é? Então andámos ali a ver no meio, pode ser que dê, pode ser que dê, deixa-me lá ver, não sei que haja aqui qualquer coisa para apanharmos, deixa eu ver se é este, também não é este, que caraças, não outra vez encontrei, é este não, não é não, não outra vez encontrei-os sem querer, também não é este, que caraças, não outra vez encontrei-os sem querer, agora não os encontro, não é isto para não, é o 26 né, é este, vocês de larvara, de dia ou de noite, com abissão, agora não encontrei-o, não está bonito isto, então não está bonito, isto é que é polos, não é? Ah, que que era essas, pá, outra vez encontrei-os sem querer, agora nem consigo encontrar nenhum, é só o que nos falta, vamos lá dormir, depois descansamos um bocadinho. Também, desculpe de relating, também consegui passar o pequeno, não seria, demonstra делать isso vai constar, não é? Não, isso eu falo, foi que e num sistema bra! Não bonitinho, não não sofremos algo que tudo não fez, molhado, mesmo assim? Nãoوا, não tem comprasada, hein? Ollaçado é uma banana, sabe? Agora aparece partido. Não encontro. Agora vamos apanhar isto, que isto já parece ser renovado. Que que era essas pá? Faltamos um peixinho meu, falta-nos um peixinho aqui e outro aqui. Será este? Não, não é? E o bicho anda aí outra vez, não é? Ele já parou. Ele apanha-se com o abissal, portanto não pode ser aqui. Tem que ser fora da malhada, não é? Tem que ser fora aqui, fora aqui do sítio. Isto também é grande, não é nada disto. Este. Também não é. Este. Bicho de um raio, pá. Não encontro aquilo, meu. Tem que ser aqui mais fora, não é? Isto aqui é oceânico, pá. Eita. O que que apareceu aí? Ah, foi... Foi golfinhos. Golfinhos era boa. Epá. Isto é martelo, não é? Isto é tabra martelo. O que que era essas pá? Não encontro aquele bicho. É com o abissal. Ah, portanto tem que ser aqui mais fora. Mais fora aqui da costa, não é? Andou com o tempero, pá. É este. É isto, é? É, é isto. Porra, estava difícil. Estava difícil. Tava difícil. Bem, agora temos que voltar lá acima. É isto mesmo. Então vamos de noite mesmo até lá. Olha a boa. Boa, mas espera aí, velho. Já que estás aqui, vais dormir aqui, né? Estamos aqui no centro de pesquisa. O que é isto? Ao pé da pesquisadora. Dormos aqui que esta noite passamos por no que funciona. Há noite já sabes como é que isto funciona. Portanto, venho a dormir já. Venho a dormir já, senão... Acontecem coisas doidas. Ok, então deixa-me lá ver. Nós lemos aqui mais um livro que foi... Engenharia Náutica. Equivamentos deterioráveis perderão a durabilidade aqui e suficiente mais devagar. Top. Já lemos tudo. Tudo o que nos deram já lemos. Portanto. Pronto. Então vamos... Vamos aqui em direção boa. Vamos. Siga. Será... Para onde? Aqui, né? Não. Mais ou menos para aqui. Vamos agora. Vamos em direção lá à figura de roxo. Purple. Purple. Figure. E vamos entregar o último peixinho que temos para entregar, né? É esta... É esta... É esta... Como é que se diz? É esta ilha que está aqui à frente. O último peixe vai-me dar mais um livro, em princípio, né? Foi como os outros. Vai-me dar mais um livro. Consumir. O céu. A figura revela lentamente o último perigo. Este contém a imagem de um bolho de barreiro. Perfeito. A figura começa a consumir o peixe primeiro pela cabeça. Seus dentes arranjam conforme ela procura o coração da coisa. Quando metade do peixe já se foi, ela para e joga-o de lado. A figura pega um livro de dentro do seu manto e o dá para você. Motores. Ok? Céu cairá. A figura cruza os seus braços e parece cair num sono profundo. Perfeito. Perfeito. Mais um. Pronto. Faltamos agora as missões das tabuletas de pedra. Chamas das profundezas, que é a principal. E depois ganhamos aqui o último relógio. Ou apanhamos em algum sítio. Vamos lá ver. Motores testando os limites. É o último livro que temos aqui para ler. Perfeito. Agora isto pode sair daqui. Vamos voltar aqui ao pontão frágil. Só para fazer... Aliás, podemos ir direitos. Vamos ir direitos para aqui, não é? Pontão queimado. Vamos direitos para ali. Direitos para o próximo objetivo, que será o último, não é? Será que conseguimos no próximo episódio acabar o jogo? Não sei. Vamos ver. Sempre para essas. Vamos jogar o joguito normal. Temos quase as missões todas feitas. Temos o barquinho no máximo. Temos as pesquisas todas feitas. Acho que não precisamos de comprar mais nada. Se precisamos de comprar mais alguma coisa em específico para apanhar algum peixe em específico. Também podemos comprar facilmente. Temos dinheiro para isso neste momento. Portanto, é o que é, mano. É o que é, mano. Agora vamos aqui em direção à última missão. Vou ter que ver o que é que é para fazer ao certo. Neste momento não tenho a certeza já. Eu lembro-me de ter vindo aqui há algum tempo. E eu não lembro o que é que era para a missão. Se bem que estás, temos aqui as missões. É só ler. É só ler. Vamos aqui, talvez, em direção ao templo antigo. Vamos ir. Vamos ir aqui em direção ao templo. Só para falar outra vez com ele, não é? Temos as várias estátuas, não é? Que estátuas você quer olhar? A da esquerda, segundo um cristal de pedra. Ele está vazio. Vamos ter que encontrar algumas coisas para colocar aqui. Pensei eu. Provavelmente vamos ter que... A da esquerda, cristal de pedra. A do meio, cristal de pedra. Mais um. E a da direita, mais um cristal de pedra. Certo. Vamos ter que colocar ali qualquer coisa, não é? Em chamo de pequenas criaturas. Grande feira sem olhos. A verdura brilhante. Fanático. O que eu deveria estar fazendo neste momento? Você deveria preparar o ritual. Você deve acender os crisóis de pedra ao redor do templo com três chamas imensuráveis. Ok. Você será mais iluminado nos três santuários das profundezas. Eles estão espalhados não muito longe daqui. Algo mais? O que é esse predomínio que você está assegurando? Me encontrei no final da minha outra vida. Ele foi trazido para a terra firme, como todos os outros presentes. Pertensão? Talvez. Levando tempo para decifrar os erróneos. Ele fala de uma porta incompreensível. Que é aquela porta que nós já encontramos no passado. E aqueles peixes desgraçados e retorrecidos que passam por ele, a carne deles é o mais próximo de uma... São farsos. Os falhos vão... Ok. Certo. Até logo. Obrigado. Fui eu. Então deixa-me cá ver. Vamos às atividades. Temos. Encontre mais tabletas. Não é? E temos que levar as tabletas ao gás da... O mercador da medula menor, certo? O mercador diz que há mais tabletas perdidas. Vou levar as tabletas que encontrar para ele. Certo. Vamos ter que ver. Vamos ter que ver. E aqui. Acenda as estátuas no templo com chamas imensuráveis. Ok. Eu atraquei no templo antigo com a espinha do diabo e uma espécie de fanático veio falar comigo. Certo. Quero-me ajudar para preparar uma simónia. Preciso acender as estátuas ao redor do templo. Aparentemente se possa encontrar chamas imensuráveis nos santuários das profundezas. E o que é que são esses santuários das profundezas? Pergunto a vocês. Serão estes três que estão aqui marcados, certo? Penso que sim. Penso que sim, não é? Agora, o outro... O outro coisito que nos falta está alguns aqui. Está alguns aqui. Mas pronto. Isso agora ficará para uma próxima ocasião. Porque de momento... Nós vamos para aqui. Vamos já agora acompanhar tudo o que está aqui. Pegar tudo. E vamos pegar tudo aqui também. Não temos espaço, pronto. Não há espaço, não há espaço. Não há espaço. Deixa-me lá. Ai, carazes. Sei, eu só queria... Eu só queria tentar organizar isto, percebes? Só queria tentar organizar isto, Zé. Mas tu não me deixas. Tu não me deixas, irmão. Tu não me deixas, irmão. Não me deixas de... clausurar isto, meu. Está bem. Não me deixas, não me deixas. Vamos. Voltar para trás. Vim curar. Vim vender. Tá. Reservar outra vez. Pegar tudo. Voltar para trás. Vim curar. Tá. Reservar outra vez. Voltar. Fica aqui. E fica... Outro... Aqui. Voltas para aqui. Certo. Vais dormir e vais acabar o episódio. O resto fica para o próximo episódio. Ainda estamos com uma hora de episódio. Tenho feito sempre mais de uma hora. 56 minutos. Acho que está perfeito. Próximo episódio. Vamos. Tentar completar aqui este livro que nos falta. E temos aqui a espinha do diabo. Com três... Três santuários que estão para aqui. Nós temos que fazer qualquer coisa nos santuários. Temos que voltar aqui para acender no templo antigo. As chamas. E é o que é, meu. Não sei o que é que vamos fazer. Tenho que ler sobre isto. Para ver se percebo alguma coisa que está para aqui. Acender as estátuas. E encontrar tabuletas para levar o mercador da modula menor. Vamos ver o que é que isto vai dar. Malta, chegamos por aqui. Espero que tenham gostado. E não sei se vamos acabar já no próximo episódio ou não. Não sei quanto tempo é que vou demorar para fazer estas duas missões. Mas é só o que nos falta, meu. Vamos levar as tabuletas para o mercador. Tentar encontrá-las primeiro. Não sei como é que eu os vou encontrar ou não. E acender as chamas do templo. Para o gajo fazer para ali uma cerimônia qualquer. Depois temos também a cena das ruínas. As ruínas antigas. Tem para lá uma porta que dá para abrir. Não sei como é que se vai abrir aquilo. E é isso, malta. Ficamos por aqui. Portanto, não sei se o próximo será o último episódio ou não. Mas tudo indica... Quer dizer, não sei. Vou tentar que seja. Mas não vou fazer nada à pressa. Vamos desfrutar do jogo até ao fim. Ou mais um ou mais dois episódios. Malta, grande abraço. Fiquem bem. E vejam-nos no próximo vídeo, próximo episódio. E fiquem por aí. Ok? E abraço.